Nas últimas três décadas, a Sinagoga Igreja de Todas as Nações e Ministério do Próprio Deus tem sido um farol de esperança para os desesperados e uma luz brilhante para aqueles que estão nas trevas, liderando a missão de buscar e salvar os perdidos através do Evangelho, de acordo com Lucas 19, 10. Skuam foi iniciada pelo profeta Tibi Joshua, que organizou esses programas. Contos e eventos que contam com os recursos de Deus para transformar vidas que eram amargas, prestando ajuda aos necessitados e restaurando a esperança, fé, alegria da vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, que assim foram impactadas. Consequentemente, através da Escoa, muitos vieram a Cristo através do conhecimento da graça salvadora, enquanto inúmeras outras tiveram sua fé restaurada. Dois anos depois da passagem para a glória do General de Deus, profeta Tibi Joshua, Jesus Cristo, o fundador da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, tem fielmente continuado suas obras e maravilhas, cura, libertação e salvação nos conduzindo em fé. Sob a liderança da pastora Evelyn Joshua, de fato, o legado continua. Ano passado, em 2022, celebramos as conquistas de Deus sob a nova liderança. Esse ano de 2023, veio a graça de Deus. De acordo com a palavra dada à pastora Evelyn Joshua, 2023 foi o ano do seu riso. E através da palavra de Deus, apesar dos desafios, esse ano proporcionou muitos motivos de riso para aqueles que abraçaram fielmente as promessas de Cristo. Pois muitos foram os risos através das obras de ação social. Muitos foram os risos enquanto recebiam seus avanços. Muitos foram os risos enquanto recebiam sua cura. Muitos foram os risos enquanto recebiam sua libertação. Ao se juntar a nós para ver o que o Senhor tem feito através do ministério da SCOM e da Emanuel TV em 2023, você verá que o que está acontecendo não é novidade, mas uma continuação do cumprimento de um legado ancorado na fé e na obra consumada de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de fé em sua palavra ainda está operando, quebrando barreiras, proporcionando suprimento aos necessitados, cura aos enfermos e libertação aos oprimidos. Nesse culto de ação de graças 2023, trazemos a você evidências documentadas, porções do que Cristo fez ao longo de 2023. Nosso olhar para trás é para glorificar a Deus pelo que Ele fez, sabendo que Ele continuará a fazer de novo e de novo. Só pode ser Deus. De fato, só pode ser Deus. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco.